E aí galera, vamos fazer mais um videozinho né mano, primeiro passeio aqui em Portugal depois que a gente chegou, agora vamos dar uma voltinha ali no shopping, comprar algumas coisas que a gente tá precisando, de comida, roupa, tudo né mano, e agora vamos pegar um táxi aqui e ir no shopping, agora são mais ou menos 3 horas da tarde aqui, tá claro, tá frio pra caramba, e é isso aí mano, acompanha o vídeo aí, quem não for inscrito se inscreve no canal, deixa o like pra fortalecer, e vamos nós pra mais um vídeo, tamo junto! Então galera, acabamos de chegar aqui no shopping mano, shopping Colombo, muito conhecido aqui em Portugal, é a gente vai entrar agora no shopping, logo atrás ali de mim se vocês conseguirem ver, porque as árvores tá no meio, é o estádio do Benfica mano, olha lá que top! Muito lindo né mano, e é isso aí galera, agora vamos entrar aqui no shopping, eu vou deixar pra fazer um vídeo no estado do Benfica depois, que eu venho com a blusa do Fortaleza e, pra bater umas fotos também, mas agora a gente vai entrar no shopping, conhecer o shopping Colombo e fazer umas comprinhas aqui, é isso aí galera, tá sol mas tá frio viu mano, aqui não é igual o sol de Fortaleza não, que é sol mesmo quente, aqui é um sol frio, vamos entrar agora no shopping, vai acompanhando o vídeo aí E aí galera, a gente tá indo aqui na loja chamada, como é o nome da loja que tá ali? Loja Primar, disse que é uma das lojas que vende roupa, calçado, tudo mais em conta, a gente vai dar uma olhadinha lá, vamos ver se é isso mesmo que o pessoal fala né, a gente já tá no shopping aqui mano, já tá é... O clima é bem natalino aqui dentro do shopping, com a árvore de Natal ali, vou mostrar pra vocês É, você tá olhando assim de cara, é um shopping bem bonito mano, shopping grande, tem muitas lojas Que top mano, bonita hein Ah mano, a Valentina aqui que a mãe quer ver ela, o pessoal quer ver ela Dá tchau aqui ó pessoal Tchau pessoal Tchau pessoal Vai lá O shopping clima bem natalino né mano Como passou voando esse ano É isso aí, vamo lá Galera entrando no shopping aqui mano As touquinhas lá ó Valentina fica... Dá certinho pra Valentina aí ó Vê só os preços aqui se eu consigo postar pra vocês Não vai ter preço Olha o casaco desse aqui, tá 12 euros mano ó 12 euros o casacão desse aqui top Deixa eu ver aqui, olha esse aqui, olha esse aqui pra criança Esse aqui não vai dar na Valentina mano, tá 16 euros, vocês conseguem ver? Olha como é barato mano Olha os sapatinhos aí, os sapatos aí Pra vocês terem uma ideia, tá 13 euros o sapato ó Olha um tênisinho desse pra 13 euros mano, parece picadeira né Olha esse casaco, olha esse casaco como tá top Isso aqui é pra criança, adolescente, tá 25 euros Aí galera, primeiro eu chegar, chegando no shopping É que a gente percebe quando a gente entra dentro da loja mano É os preços cara, que a gente paga muito caro no Brasil as coisas cara Que é tudo muito barato mano Principalmente roupa, tudo muito barato Vou mostrar pra vocês aqui mais ou menos os preços Vocês vão ficar abismados Algumas coisas tem que algumas coisas é caro Mas a maioria das coisas mano é tudo barato, tudo barato Vou mostrar pra vocês aqui alguns calçados Algum... roupa de criança, roupa masculina também É incrível como o preço de roupa aqui é barato Olha o preço desse sapato mano, ó 8 euros mano Olha lá o sapato feminino Só dando nisso pra vocês como as coisas é barato Olha lá o Allstack, a galera gosta de ir pra escola ó 8 euros Esse modelo aqui já tá 16 euros Mas você vê como é barato né mano, as coisas Tá de promoção ele ó, tá de 8 euros Os tênis tipo tudo mano Ó, um stallzinho pra escola aí, esse estilo de tênis 10 euros, 10 euros Tudo muito barato mano As pantufasinha aqui, que é essa época de frio, vende muito Olha lá o preço das pantufasinha aí 5 euros qualquer mano Olha a Valentina aí no espelho Heróis galera, heróis Capinha nova de celular Olha essas blusinha aí mano, pra criança 12 euros blusa de frio aqui, vende bastante ó Olha que são bonitinhos Ela e várias cores, azul, azul escuro, vermelho lá ó Muito barato né mano A gente pressiona com surpresa aqui as coisas Olha as calcinhas leg aí, pra menina aí 2,50 Olha lá, barato Esse aqui é bom Pra quem tem filha né mano, como eu Bem barato 2,50 mano, dá pra acreditar As blusinhas Blusinha feminina aí Olha os preços mano 4 euros mano, muito barato né Então galera, acabei de pegar aqui tudo que eu tinha que pegar É... Cara, muita coisa hein mano Foram dois tênis Tem... Tem pijama pra dormir Mano, tem roupa aqui de frio pra minha esposa Eu acho que... Eu acho que vai dar em torno aqui de uns... 200 euros mano, muita coisa mesmo Vamos ver né, que que vai dar aqui Vamos... Vamos passar aqui agora no caixa e vamos ver quanto é que vai dar Aqui tá fazendo de frio não Não é não Não é não Eu saia... Não é não Vem cá pessoal, não tem ajuda mais Então galera, me surpreendi mano, estamos saindo aqui da loja agora E já efetuei o pagamento Se liga aqui ó É... Ela vem com duas malas Essas duas malas cheias aí mano Com roupa de frio É... Tem pijama pra dormir Tem bastante coisa mano Tem... Tênis, tem dois Eu comprei um tênis pra mim, comprei um tênis pra ela E olha aqui mano, paguei tudo Não sei se vocês vão conseguir focar aqui O total deu 93 93 euros galera Tudo isso mano Tênis, roupa de frio, pijama Tem troca pra Valentina Compramos também um sapatinho pra Valentina mano Muita coisa por apenas 93 euros Achei muito barato Jamais a gente conseguiria comprar com 100 reais Isso tudo que a gente comprou lá no Brasil Certo que vocês vão falar Ah, converte pra ver quanto dá Mas... Assim, essa conversão pra quem trabalha aqui mano Não existe Porque ganha em euro, então paga em euro Então... É incrível mano Incrível como... O poder de compra do pessoal da Europa é muito bom As coisas tudo baratas Não é só isso, comida também Muita coisa, tô surpreso com muita coisa E é isso aí galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Eu vim finalizar aqui o vídeo em casa Porque a câmera não aguentou Descarregou Infelizmente não deu pra finalizar O vídeo lá no shopping Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo Sobre preços de coisas aqui na Europa Carro, comida, roupas Se vocês gostarem eu volto a trazer novos conteúdos desse pra vocês Beleza? Então é isso Se você não é inscrito Não se esqueça Se inscreva aqui embaixo Beleza? Deixa seu like aí pra fortalecer como sempre Comenta aí o que vocês querem ver nos próximos vídeos E eu vou ficando por aqui Um forte abraço É nóis Falou Fui galera Tchau 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 Tchau